Oi gente, tudo bem? Eu sou a Tabata e hoje eu vim fazer um unboxing. Então pessoal, eu estava viajando, então eu consegui acumular alguns livrinhos pra abrir aqui com vocês. Só um que eu vou fingir que eu tô abrindo, mas na verdade eu já abri que eu tava muito ansiosa e aí depois eu falei assim, não, vamos gravar isso. E então vou abrir com vocês aqui alguns livrinhos que chegaram aqui em casa nesse período de duas semaninhas aí que eu tava viajando. Vamos lá, vou começar a mostrar logo pra vocês sem muita enrolação. Tá, o primeiro livro que eu tenho pra mostrar, ele veio da Globolivros e esse é o que eu falei que eu tava muito ansiosa, então eu já abri e aí eu vi que é um livro bem legal, bem interessante. Eu falei, ah, eu preciso mostrar esse no vídeo também, que é esse livro aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Eu achei lindo a capa e ele veio com um marcador, eu fiquei encantada. Olha só que coisa linda. Veio o marcador, veio até o Tassel, que eu amo. E o livro é esse aqui, Os Davenport, da Crystal Marquise. Ele saiu pela Globo Out. E eu vou ler aqui o release pra vocês sobre o que é esse livro, eu achei a capa lindíssima. Vamos lá, vamos ler aqui o release de Os Davenport. Novo romance de época, inspirado na vida do ativista C.R. Patterson, é perfeito para os fãs de Rainha Charlotte e Bridgerton. Amo os dois. Em um boom dos romances de época com as séries Rainha Charlotte e Bridgerton, é chegado o momento de conhecer Os Davenport. Lançamento da Out, o primeiro livro da duologia, cuja história é inspirada na vida do ativista C.R. Patterson e sua família. Em Os Davenport, de Crystal Marquise, vamos explorar a vida de quatro garotas navegando por riqueza, amizades, relações familiares e, claro, amor. Amei, gente. Eu acho que eu vou amar esse livro. Agora, gente, eu tenho uma caixinha aqui da Companhia das Letras, que eu acho que tem mais de um livro, porque ela é bem grossinha. E tem uma da trama também, que é bem grandona. Eu tô até empolgada pra ver o que tem aqui dentro. Mas, se for o que eu tô pensando, que é um lançamento muito aguardado pelos fãs de fantasia, eu vou deixar ela por último. Então, vou abrir aqui agora a caixinha da Companhia das Letras. Essa aqui eu tô achando que tem mais de um livro aqui dentro, porque é bem grossa. Ai, gente, será que eu rasguei o livro? É bem grossa a caixa. Peraí, tenho que rasgar aqui também. Eu tenho medo de estragar o livro, gente. Finalmente abri. Ih, aqui estão os dois livros. Achei que ia dar pra vocês verem, mas não dá. Vamos abrir aqui. Ah, eu amo! Já vi aqui os dois. O primeiro livro que eu vou mostrar aqui pra vocês é Para o Trono, da Hannah Witten. Ou Witten, não sei se é Witten ou Witten. Essa aqui é a continuação de Para o Lobo. Eu também recebi Para o Lobo, da Companhia das Letras. E ainda não li. Da Suma, né, no caso. Saiu pela Suma, Para o Lobo. E agora também tem o Para o Trono. Tô muito feliz. Eu vou tentar ler aqui um pouquinho da sinopse, mas eu tô com medo de dar spoiler, porque é a continuação de Para o Trono. Isso aqui, né? De Para o Lobo. Então, aqui tá escrito assim atrás. A primeira filha é para o trono, a segunda filha é para o lobo. Na aguardada sequência de Para o Lobo, Hannah Witten conclui esta duologia com uma história sombria e brilhante sobre amor, mágica e os segredos escritos nas estrelas. Gostei muito. Quero ler. Vou tentar ler os dois em seguida e aí trazer a resenha logo dos dois aqui pro canal. O outro livro que chegou foi O Céu Implacável, do Carrascoza. Eu nunca li nada do João Azanelo Carrascoza. É um autor muito conhecido, né? E eu nunca li nada dele. Tô muito feliz, então, de ter recebido. Aqui tá escrito assim, ó. Um homem chega aos 60 anos de idade, confinado em sua casa e afastado das duas ex-mulheres e dos filhos. O mais velho já é um rapaz e a mais nova ainda menina. Seu cotidiano seguia em relativa paz. Ele aproveitava os pequenos prazeres da vida, escrevia seus livros e acompanhava o crescimento dos filhos. Agora, sua realidade é marcada pela ausência, mas não apenas. Pela primeira vez ele encara a velhice, que na reclusão forçada se tornou incontrolável. Nossa! Parece ser um livro bem forte, né? Tô bem animada pra ler também, porque eu nunca li nada do Carrascoza. Agora, gente, então, vou abrir os livros da Intrínseca. Tem bastante coisa da Intrínseca. E aí, depois, eu vou abrir o da Trama. Vamos começar aqui. Eu não sei o que tem aqui dentro desses pacotinhos da Intrínseca. Ai, peraí. Vamos abrir. Nossa, que muito enrolada. Aqui está. Vamos ver. Todo mundo da minha família já matou alguém do Benjamin Stevenson. Gente, não conheço esse. Quem nunca teve vontade de esganar um parente? Todo mundo da minha família já matou alguém. Meu irmão, minha cunhada, meu pai, minha mãe, meu padrasto, minha irmã postiça, meu tio, minha tia, minha esposa e eu. Todos estão suspeitos, mas quem é o assassino desta vez? Ai, que legal, gente. Não conhecia esse livro, ó. Eleito um dos melhores livros de mistérios de 2022 pelo The Sunday Times, o livro será adaptado para a minissérie pela HBO. Todo mundo da minha família já matou alguém que chega às livrarias pela Intrínseca em junho. É uma celebração à era de ouro dos mistérios na literatura. Época de lendas como Agatha Christie e Ronald Knox, autor dos Dez Mandamentos da Ficção Policial, com recomendações de escritores que devem seguir para jogar limpo. Inspirado nesta cartilha, Benjamin Stevenson criou uma narrativa envolvente que traz o melhor do gênero de investigação. Amei, gente. Eu acho que é o tipo de livro que eu vou amar. Eu adoro livro de suspense e investigação, Agatha Christie. Então está aqui. Esse é o autor. E então está aqui. Todo mundo da minha família já matou alguém. Para o próximo. Esse aqui é bem fininho. Deve ser alguma coisa bem pequenininha, porque é um livro bem fininho. Vamos abrir aqui. Aqui está Jogo Fatal da Rolly Jackson. Prelúdio da série Manual de Assassinato para Boas Garotas. Ai, gente, eu tenho que continuar lendo essa série. É bem pequenininho. Eu tenho muito que continuar lendo. Eu só li o Manual de Assassinato para Boas Garotas, mas eu tenho os outros três livros agora, né? Eu tenho os dois livros mesmo. E agora chegou o Prelúdio. Vamos ver o que fala aqui sobre isso, ó. Prelúdio de Manual de Assassinato para Boas Garotas chega ao Brasil junto ao box da série completa e revela como foi a primeira investigação de Pipe. Ah, legal! A primeira investigação da protagonista, né? Ele é bem fininho. Vai ser bem rapidinho de ler. Ele tem só 127 páginas. Vamos, então, para o próximo livro. Ainda continuamos na intrínseca. Abrir aqui sem rasgar nada. Tcharam! Nossa, todo preto. Ai, gente! É porque atrás para vocês aqui na frente é branco, mas para mim atrás aqui é todo preto. Gente, olha que legal. Recebi o livro da Ellen Page, né? Que agora virou Elliot Page, que é o Page Boy. O Elliot é um ator, né? E, gente, estou muito feliz. Deve ser muito interessante a biografia dele. Vou ver o que está escrito aqui atrás, ó. Mesmo nos meus piores momentos, parte de mim, ainda que muito pequena, se torna cada vez mais visível. Uma fresta frágil e furtiva. Logo, tudo inunda. É muito fugaz. Aproveite. Um sussurro que espera. Feche os olhos e dê esse passo. Vou ler o release aqui para ver direitinho, falar para vocês mais informações sobre o livro. Ó, vou ler o que está escrito aqui. Ator, produtor e diretor canadense, conhecido por produções de sucesso como o filme Juno e a série da Netflix The Umbrella Academy relata a sua jornada como uma pessoa trans e queer e os muitos desafios com os quais se deparou na vida pessoal e profissional ao tentar se desvencilhar das expectativas alheias. Deve ser muito interessante, gente. Quero muito ler. Esse aqui eu acho que vou passar na frente. Mais um livrinho da Dona Intrínseca, que está arrasando aqui nesse unboxing. Eu vou abrir. Ai, que bonitinha a capa atrás. Ah, quatro titias e um casamento é a continuação de Disquiter para Titias. Quatro titias e um casamento que é a continuação de Disquiter para Titias. Eu quero muito ler Disquiter para Titias, que eu também recebi da Intrínseca. Também estou atrasada, como sempre, para variar. Então, vamos ler aqui o que fala. Novo livro da série aborda o tema da diáspora asiática com leveza e muito humor. Vou continuar lendo aqui. O primeiro livro da série, Disquiter para Titias, apresentou uma história hilária e autêntica, além de apresentar com toda a deferência a trajetória das personagens imigrantes sino e doneses. A continuação da comédia romântica, Quatro titias e um casamento, é tão engraçada e caótica quanto o primeiro livro, além de surpreender com reviravoltas inesperadas. Amei! Gente, eu tenho que fazer muitos projetos para ler esses livros que têm continuação. Tipo, Para o Lobo e Para o Trono, Disquiter para Titias e Quatro Titias e Um Casamento. Vários livros desses eu tenho que ler. Gente, eu estou com a voz muito ruim, gente. Desculpa, erro resfriado. Mais um livrinho aqui da dona Intrínseca. Vamos abrir aqui. Ué, não veio release? Ah, veio aqui, viu? Então, gente, é o livro Girls Like Girls da Hayley Kiyoko e parece que foi inspirado em uma música. Eu não conhecia, ó. Vou ler aqui o release porque eu estava por fora desse livro aqui. Não conhecia, ó. Ao lançar o videoclipe da música Girls Like Girls em 2015, a atriz e cantora Hayley Kiyoko marcou uma geração com uma história sensível e emocionante. Em 2023, os fãs da artista podem conhecer mais detalhes desse romance com o livro Girls Like Girls. Gente, eu vou falar para vocês que eu não conhecia nem quem é a Hayley Kiyoko, mas a capa é linda e eu fiquei interessada. Quero muito ler esse livro aqui. E agora vamos para o último livro da Intrínseca, que aí depois a gente vai abrir o da Trama. Eu acho que é da Trama. Não sei se é Trama, Nova Fronteira, porque... é a mesma... a mesma editora, né? Então, ou é Trama ou Nova Fronteira. Esse aqui é a Intrínseca. Arte da Fuga. A história do homem que fugiu de Auschwitz para alertar o mundo. Nossa, sobre a Segunda Guerra. Deve ser muito interessante, ó. Um herói complexo. Uma história esquecida. Um dos primeiros judeus que conseguiram escapar de Auschwitz. A primeira testemunha a revelar toda a verdade sobre o Holocausto. Livro narra incrível relato sobre a luta de um judeu para contar ao mundo a verdade sobre Auschwitz. A Intrínseca publica em junho uma história sobre como a verdade pode ser a diferença determinante entre a vida e a morte. Em A Arte da Fuga, o jornalista e escritor Jonathan Freeland relata a jornada real de Rudolf... Não sei o sobrenome, gente. Uma figura brilhante e inquieta que nos permitiu compreender os mecanismos do Holocausto. Nossa, muito bom. Quero muito ler também. Eu quase não leio histórias sobre o Holocausto e tal. Eu tenho muito receio, assim, de ficar muito mal com essas histórias. Mas eu tenho que parar com isso e começar a ler, né? E... Porque quando eu li Anne Frank, eu fiquei bem mal. Então, eu quero muito ler. Vou começar a pegar de novo esses livros desse tipo. Mas tá aqui, A Arte da Fuga. Agora vamos, então, gente, a esse pacotão aqui que eu recebi da Trama. Eu tô falando que é da Trama, mas eu nem sei se é da Trama. Pode ser da Nova Pronteira também, né? Enfim, já falei pra vocês que é um selo, né? Então, eles mandam... Mas eu tô achando que é da Trama. Vamos abrir aqui. Ai, tá lindo. Uh, caiu já um papelzinho aqui, que é o release. Não vou olhar pra não dar spoiler. Ai, gente! É o que eu tava esperando! Eu tô muito feliz! Eu não acredito! Olha a lindeza que eu recebi. Ai, gente, eu tô encantada. Très, A Garota do Mar Esmeralda. Uma história da Cosmear. Do Brandon Sanderson. Gente, que coisa linda! Ele é em capa dura. Ai, gente. Que lindeza. Eu tô com pena de abrir pra mostrar. E tem também um marcador. Olha que lindeza. Aqui atrás tá escrito assim. Essa é uma história sobre pessoas que são tanto o que parecem ser, quanto o que parecem não ser. Ai, gente. Amei. Amei. Eu não sei nem do que se trata, mas eu tô muito feliz de ter recebido esse livro. Gente, vou ler aqui rapidamente algum trechinho aqui do release pra vocês verem aqui, ó. O enredo surgiu depois de um pedido que Sanderson recebeu de sua companheira. Ela queria ler uma história na qual a protagonista fosse ativa e não ficasse somente esperando pelo príncipe encantado. Esse desejo acabou despertando um novo horizonte dentro da obra já aclamada do autor. Com uma personagem que é dona de si, senhora de suas ações, Très inspira sororidade, calcando-se no empoderamento feminino. Ai, eu tô muito feliz. Muito feliz, de verdade, de ter recebido esse livro aqui. Então é isso, gente. Esses foram todos os livros que eu recebi. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já tava super ansiosa pra abrir, porque eles chegaram enquanto eu tava viajando. E aí eu fiquei muito resfriada. E aí eu não conseguia abrir, porque eu não conseguia gravar. E finalmente deu certo. Já abri tudo. Tô muito feliz. Muito obrigada a todas as editoras que mandaram coisas. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte pra me ajudar na divulgação do canal. Não esqueça também de se inscrever. Um beijo pra todo mundo. Tchau.